Bom dia, pessoal! Quero começar desejando uma boa semana para vocês. Estamos começando mais uma semana aqui no nosso canal. Hoje, na verdade, é domingo, dia 18 de abril de 2021, mas você está vendo esse vídeo na segunda-feira, dia 19, quando a gente deseja uma boa semana a todo mundo também, e explica o que vai acontecer aqui no nosso canal. Dia 21 vai ter um vídeo super especial quando nós vamos falar como você vai encontrar um parceiro de negócios para você exportar, uma indústria, uma empresa de serviços ou uma empresa para você trabalhar, ser um executivo. E a dica é o seguinte, você precisa fazer networking, tá certo? Você precisa realmente entrar em contato com essas empresas. E eu estou aqui do lado do WTC, as torres de negócios aqui, mundialmente conhecidas. Nós já fizemos parte do WTC Club, pessoal excelente. Eu conheço muito bem como eles trabalham, um networking a nível mundial fantástico. E se você é um empresário e busca parcerias, mesmo clientes internacionais, você pode encontrar aqui no WTC. Eu vou deixar, inclusive, o link de contato para você poder perguntar preços, condições e tudo mais. Agora, se você é um profissional e você deseja uma empresa para representar ou mesmo trabalhar como executivo, então a dica é o seguinte, você precisa fazer networking também. O WTC tem eventos abertos, procure ficar ligado nas redes sociais deles e aí você vai poder conhecer empresas, com quem você pode trabalhar. Mas, se você não puder fazer parte de um clube, fique atento aos eventos, das empresas governamentais, né? A Fiesp tem eventos, mas faça a network. Essa é a dica, tá certo? E, quarta-feira, dia 21, nós vamos fazer um vídeo dando dicas para que você saiba como selecionar uma empresa, desde as questões de qualidade, estrutura de apoio, tudo. Fique ligado, dia 21 vai ser um vídeo super especial na próxima quarta-feira. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, deixe o seu like, curtida, mande sua mensagem, a gente tem contato, tá certo? Dia 21 nós nos encontramos para mais um vídeo, tá bom? Um abraço, ótima semana, sucesso a todos. Tchau, tchau. Agora eu vou continuar o meu passeio. Tchau.